A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Cinco dicas para alimentação saudável de diabéticos. Prefira alimentos in natura e minimamente processados como frutas, arroz e feijão. Limite aqueles processados, como frutas em calda, e evite ultraprocessados como refrigerantes e macarrão instantâneo. Dica 2. Não exagere no consumo de alimentos ricos em carboidratos. A quantidade de carboidrato que a pessoa com diabetes deve comer depende de como estão seus níveis de glicose no sangue. Dica 3. Prepare alimentos com pouca gordura e moderada em sal e açúcar. Comida dietética quase sempre não oferece benefícios extras. Dica 4. Faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Não fique longos períodos sem se alimentar. E a dica 5. Consuma diariamente verduras, legumes e frutas, preferencialmente cruz, por possuírem maiores quantidades de fibras. E até mesmo as frutas devem ser consumidas com moderação, por causa do açúcar natural que contém nelas. Gostou das dicas? Elas são do Guia Alimentar para a População Brasileira e da Sociedade Brasileira de Diabetes. No Guia que você encontra na internet, há muitos outros conselhos valiosos sobre a alimentação saudável. Vale a pena conferir. Música